Meu nome é Franciel, na língua indígena, é Cal. Eu sou coordenador geral dos agentes ambientais. A gente se preocupa com a situação dos isolados, que estão aqui junto com a gente, que estão sendo o nosso vizinho, o nosso parente mais próximo. O parente, o Guardiões, foi dar uma caçada. Ele escutou aquele movimento e viu o caminho que estava seguido. Ele foi ver e logo logo ele desconfiou que ali era a gente. Ele pensava que era madeireiro. Mas como o madeireiro entende um pouco de português, ele entendeu que não eram os não índios. Lá eles viram as crianças, viram os homens, as mulheres, eles conversando lá. Esse vídeo que foi gravado, é uma prova que tem mesmo esse povo. E que eles têm o costume deles. Eles querem estar do jeito que eles estão. Eles não querem ter contato. Então, é isso. Fiquei muito contente. E, ao mesmo tempo, fiquei triste, por causa dos madeireiros que estão amedrontando eles. Nós estamos pedindo esse favor para que o povo ajude nós. Ajude nós a proteger a floresta, a natureza e os isolados. Devemos deixar os indígenas, os isolados, em paz no lugar onde eles vivem.